Professora Célia, se preserva muito, a gente observa aqui na arquitetura, na gastronomia e também na língua. Muita gente ainda em Nova Petrópolis fala o alemão. Eu acredito que tenha diminuído de uns tempos para cá, porque na verdade os pais, ou houve uma época, claro que na Segunda Guerra Mundial, onde a língua foi proibida, e depois disso também se teve um certo medo e uma certa vergonha dizer também, porque muitos diziam que falavam só o dialeto, que este não era o alemão. Na verdade se fala muito ainda o Hund Ruckisch, aqui em Nova Petrópolis. Nós defendemos muito a nossa linguagem dos antepassados, inclusive a URGS, juntamente com a ABRAPA, juntamente com a ARPA, nós estamos junto com o IPOL e agora com o IFAM, para tornar essa língua, essa linguagem preservada, mais para os nossos pais. Eu ainda fui uma criança que cheguei à escola e não sabia falar o português. Então eu falava só o Hund Ruckisch. Você aprendeu o português na escola? Na escola. E todos os meus colegas praticamente. Hoje é raro você ter talvez uma criança que ainda venha para a escola sem falar o português. Isso é muito raro. Todos falam português e não falam mais o alemão. Muitos entendem, mas a grande maioria da minha geração, eu acho que este é o nosso compromisso, como geração que está aqui, que aprendeu dos pais a língua, de tentar, ou de pelo menos fazer com que ela se preserve. Obrigado.